Bom, vamos trabalhar agora para aprender a colocar sinalizações no vídeo, ou para colocar imagens, ou para desfigurar alguma parte do vídeo. O programa chama isso de Callouts, é essa opção aqui, vamos clicar em cima dela, e aqui tem várias opções de efeitos, vou clicar nesse botãozinho aqui e vão aparecer todas. Então você pode colocar algumas formas no texto, ou algumas sinalizações, ou aqui algumas coisas especiais que ele chama. Primeira coisa, vamos trabalhar com esse Burr, que é o Borrar. Vamos imaginar que esse vermelhinho seja um paciente e que você não queira que o rosto dele seja reconhecido. Vou clicar nessa opção, aparece a caixinha aqui, vou colocar essa caixinha onde me interessa. Em cima do rosto do paciente. Então eu vou vir aqui em efeitos, né? Chego aqui no Borrar e vamos supor que eu queira borrar mais. Clico aqui. Ou, venho aqui ainda, ainda mais. E aí eu vou colocar 100%, tá? Então fica aí reconhecível o rosto da pessoa. Ainda aqui no efeito, você tem uma coisa que é a duração dele, né? Então você tem clicando aqui, ó, se você clicar em cima dele aqui, ó, ele já aparece as opções aqui. Fade in e fade out é quando você quer fazer aquela entrada progressiva e saída progressiva do efeito. No caso, como é uma questão da imagem do paciente, eu vou tirar os efeitos. Eu quero que ele fique presente 100% o tempo todo. E aí aqui, ó, você pode fazer pela barra mesmo, eu acho mais fácil, ó. Você arrasta o tempo que você quer. Ele vem até a divisão sempre. Da divisão pra frente ele não vai. Então, ó, o paciente tá com o rosto borrado o tempo todo. Ok? Bom, é, obviamente que se você não estiver contente com o borrado, você pode usar outro tipo de ferramenta aqui. Vamos, no caso, usar uma bola. Vamos selecionar essa bola. Essa bola já vai direto pro pontinho ali, né? Então eu vou primeiro aqui, ó, tá vendo? Esse blur aqui que a gente colocou. Vou ficar com o botão da direita e remove from timeline. Tirei. Então ficou só o círculo, né? É, aí você tem efeitos de bordo e preenchimento. Não vou perder tempo com isso, né? Mas vamos, porque você coloca na cor que você quiser, preenche da cor que você quiser. E aí ficou uma bolinha vermelha lá, né? Novamente você pode aumentar, diminuir. Aí você clica aqui no efeito, ó. Clicou no efeito, a gente tava clicado. Bem pra baixo. Vou tirar o... Se você deixar o fade out, ó o que acontece. Ele vai desaparecendo, tá vendo? Ele desapareceu. Apareceu o rosto do paciente, no caso. Então vou voltar. Clico de novo aqui. Vou tirar o fade out e vou colocar que eu quero o rosto do paciente coberto o tempo todo. Ó lá. Correto? Daí funcionou. Bom, agora nós vamos colocar o segundo efeito, né? Esse segundo efeito, você pode selecionar aqui, ó. Vamos supor que seja uma flecha, tá? Então, vamos colocar essa flecha aqui. Essas formas aqui, eles permitem que você escreva dentro. Essas não, tá? Então vamos colocar essa flecha aqui. Bom, quando você colocou essa flecha aqui, ele já criou uma segunda linha de call out aqui, né? Então a primeira linha ficou o teu círculo, né? E a segunda linha ficou a flecha. Cuidado pra ele não criar a mesma linha, porque ele pode sobrepor aqui, um apagar o outro, tá? Então, vamos imaginar que você queira essa flecha aqui, apontando pra luneta do nosso desenho. Vamos supor que você queira um conteúdo cinza. E clicando nesse espaço aqui, você pode escrever o que você quiser. Tá vendo? Aparece lá. E aí você vai formando aqui, a letra da forma como você quer. Também pode configurar a letra. Então agora nós vamos colocar o fade in. Então, pra você pôr o fade in, tá vendo? Ele não tem espaço aqui, ó. Não existe espaço aqui. Então eu vou ter que diminuir isso aqui. Vou colocar 0,50. Lembra que quando eu falo espaço, é sempre até o corte do vídeo aqui. E aí eu vou puxar isso aqui, ó. Arrastar pra cá. Tá vendo? Ele vem sempre só até o corte. Eu tenho esse espaço pro fade in. Se você tentar colocar assim, ó. Clica no fade in, ó. Ele vai dizer que não tem espaço se ele quer mudar a posição do efeito. Se clicar em yes, ele já faz automaticamente pra você. Tá vendo, ó. Então ficou uma entrada de 0,40 e uma saída de 0,50. Vamos ver lá como é que fica o efeito. Ele tem esse efeito de aparecer e desaparecer progressivamente, se você quiser configurar. Existe o efeito de teclas também, que eu uso bastante. Esse efeito de teclas é pra quando você vai... Vamos supor, eu tô aqui. Eu vou dizer, ó, pra você fazer isso, clique na tecla Delete. Então, além de eu falar, eu coloco a tecla. Então, vamos colocar aqui. Eu vou selecionar. Clico nessa opção. Eu seleciono aqui. Aí eu coloco o cursor aqui, ó. Tá vendo? E aí, eu clico na tecla Delete, ó. E daí já aparece o Delete aqui, ó. Tá? Aí eu... A pessoa já sabe que eu cliquei na tecla Delete. Outra coisa que você pode fazer é clicar aqui. E daí você vai filmar com a câmera, você clicando na tecla Delete. Também funciona. Novamente, tudo a mesma coisa, né? Fade In ou Fade Out, né? Vamos diminuir aqui o Fade Out pra 0,50. Vamos iniciar o Fade In, colocamos, ó. Daí ele fica com o Fade In e Fade Out. Vamos ver aqui como é que fica na nossa rotação. Na Uplay. Apareceu até o Fade In e desapareceu até o Fade In. Um outro efeito que eu gosto bastante é de colocar fotos, né? Então, vamos imaginar que você esteja fazendo uma cirurgia. E aqui você queira mostrar uma peça anatômica ao lado do procedimento que você está fazendo. Muito bem. Então, você chega aqui no ponto que você quer. E você vai usar essa opção aqui, ó. Que é Inserir Imagem. Você vai selecionar a imagem que você quer. Aqui eu selecionei uma foto. Você coloca a foto como você quiser, né? Você pode até escrever na foto, colocar umas flechas e tal. Tá? Aqui tem alguns efeitos, né? De sombra. Eu deixo sempre a sombra. Aí aqui a duração que você quer a foto. Vamos supor que você quer uma duração pequena, né? Você coloca até o ponto do vídeo ali que você quer a duração. Eu sempre gosto de deixar um Fade In e Fade Out. Eu acho que dá um efeito legal. Então, eu vou selecionar aqui. Se você puxar aqui, ele já dá até um... Se você puxar, ele já diz o máximo que é o 0,60. Eu sempre deixo mais ou menos 0,60, 0,70 de Fade In e Fade Out. Ó. Então, vamos dar o Play. Aparece a imagem. Desaparece a imagem. Tá? Nessas opções, ele tem essas opções que é de Highlights, de você colocar um Transparência, Destaque e pra você escrever textos. Eu uso muito pouco. Quando eu quero escrever texto, eu coloco esse tipo de caixa aqui, ó. Coloco a caixa e aí eu escrevo dentro da caixa. Eu acho que fica muito mais claro. Tá? Fica muito mais claro. As opções de Destaque que tem aqui, eu não gosto muito. Eu prefiro usar o Zoom. Eu acho o Zoom muito mais efetivo pra fazer Destaque do que essas ferramentas, que é o que a gente vai ver aí no próximo vídeo. Destaque que tem aqui, eu acho que a gente vai ver aí no próximo vídeo. Destaque que tem aqui, eu acho que a gente vai ver aí no próximo vídeo. Destaque que tem aqui, eu acho que a gente vai ver aí no próximo vídeo. E aí 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 E aí